Porque a vacinação contra a Covid em Rio Verde também continua. Hoje é a vez dos professores da rede privada tomarem a vacina. Olha só que chique. A repórter Rúbia Oliveira tem os detalhes. Com você, Rúbia, boa tarde. Oi, boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Chique demais, né? Coisa boa. Olha, cerca de mil profissionais da educação da rede particular de escolas particulares aqui de Rio Verde vão ser vacinados hoje. Na verdade, já estão sendo vacinados, né? Essa vacinação começou às oito da manhã e vai até às quatro da tarde na Secretaria Municipal de Educação que fica no bairro Rodilha, aqui em Rio Verde. E amanhã, sábado, também terá vacinação desse grupo, viu? Serão os servidores da Unirv e do IEF Goiano. Esse pessoal tem que levar documento. Todo mundo que for vacinar tem que levar documento que comprove o vínculo empregatício aí com a unidade escolar. Ontem foram vacinados os servidores da rede estadual de ensino, cerca de oitocentos profissionais entre professores e funcionários dessas escolas. Anteontem foram os do município. A expectativa é que a vacinação para esse grupo, Tiago, termine na semana que vem com os profissionais da educação das faculdades particulares. Na segunda-feira, então, é essa a expectativa para terminar esse grupo aí e a gente avançando ainda mais. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Todo mundo indo para vacinar. Obrigado por sua participação, Rubia.